Fala galera, tranquilidade total ou nada? Bem, eu vou muito? Bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de New Abs, cara. Jogão, hein, velho? Galera, não se esquece, tá? Likezinho ajuda muito, comenta aqui embaixo o que você acha do jogo, as suas dicas é sempre muito bem-vindo, tá? Detalhe que eu vou pedir pra vocês aí dessa vez é ativa o sininho, clica em cima do sino e marca a opção todos, beleza? Aí sim você vai me ajudar demais, mano, demais, demais, demais. Demoreves, galera. Belezinha, droppou ali um coração que por enquanto eu não vou pegar. E ali deixa pra lá. Um cristalzinho, a gente vai conseguindo aí, progressão ali embaixo, né, não sei se vocês viram, mas os nossos, entre aspas, pacto que o pessoal tava falando, eles advêm desses cristais ou daqueles, daqueles momentos em que você dá coração pra abrir alguma coisa. Aí você tem pacto com o, com o Cramunhão, que é o que interessa, né, pacto com o Cramunhão sempre. Jindim, droppou um Jindim aí pra nós, irmão. Que isso? Mini Radar. Olha, marca todos os secretos aqui no seu mapa. Massa demais, galera. Curti, curti o Mini Radar. Beleza. Tá dando certo, boys. Vamos nessa. Ah, e aqui a gente já tem a nossa... Florendo passagem. Claro que a gente quer dar uma olhada aqui. Isso. A gente fósforo. Matchbox. Stones... Vamos comer o que isso aqui é? If the eggs touch stones, touch dars or chest, both explode and disappear. Beleza. Segue o baile. Nossa, cara. Dinheirinho ali é... Ô, doido. Só que por enquanto eu não vou pegar. Nossa, pera aí que eu vou usar o teleporte, mano. Porque aqui tá meio longe, parceiro. Vamos pra cá. Depois a gente volta catando tudo e vai direto no boss. Beleza? Não deixei nada pra depois. A nossa arma é cansada. Não dá dano. Não dá dano. Ok. Din, din. Trinta e pouco de dano? De damage? De dinheiros? Curti, galera. Dinheirinho tá vindo, manos. Tá ali, descolou um teleporte. Descer aqui. Vai que tem alguma coisa. Pode ter, né? Muito raramente, pelo que eu andei notando. Mas pode ter sim coisinhas ali. Ali eu vou deixar pra depois. Na verdade, já vou pegar agora. Era acreditar que eu não vou levar dano daqui pra ali. Bem que é querer demais, né? Ai, vamos nessa, galera. Ah, não. O que que me acertou? Tá bom. A vida tem dessas. Foi esse mano aqui que me acertou. Motherfucker. Tem mais cristais. Beleza. Cristalzinho ali embaixo tá dando certo, hein? Pô, e vale a pena eu fazer essas salinhas aqui de luta. Ah, vambora. Cadê as inimigas? Shopzinho? Mano, ser sincero, hein? Shop aqui pra mim... Não sei se compensa, não. Três cristais. Let's go. Shop compensa quando você tem grana, né, velho? Dinheiro bravo, de verdade. Beleza. Passamos bem por aqui. Beleza. Consegui desviar bem ali dos caras. Só tomar cuidado com esse mano aqui, ó. Que o tiro dele é meio zoado, né, velho? Ok. Ah. Aqui quebrou demais a minha perna. Porque na frente ali tinha... Opa! Sea Monster. Candy Cane. Quanto mais pets você tem, mais rápido você atira. Pera. No caso aqui eu só tenho um, né? Vou dar uma olhada aqui pro lado. Beleza. What? Ah, tá. O ovo bateu na pedra. É um bagulho que eu tenho, né? O ovo bateu na pedra e eu... Ganhei ali... Da hora, da hora, da hora. Da hora sim, né? Porque é bom você ter os ovinhos, porque eles te ajudam, obviamente. Te ajudam muito. God of plushes. Oh. Caraca, irmão. Você é chato, hein? Vale. Aqui nós temos... GoBard. Winning. Ah. Parece muito rápido aqui o bagulho, hein, velho. Add the extra bullets per shot and increase your movement speed. É o que interessa pra gente, né? Então, dois tirinhos e a gente se move um pouquinho mais rápido. Worth. Galera, partiu, hein, velho. Pô. Fluiu, tá? Tá dando certo aqui o rolê, galera. Galera. Like. Pega lá no Instagram, mano. Arroba eles, mano. A gente troca uma ideia por lá e tal. Fico postando bobagem pra vocês. Muito divertido. Vocês vão se amarrar. Altas aventuras no meu Instagram. Altas aventuras. O que que é isso aqui? Nada, né? Só tá... Bizarro ali mesmo o rolê. Ah, aqui a gente leva dano pra entrar, né, velho? Ovinho. Vou usar uma chave aqui porque eu tenho duas. Só não posso deixar o ovo encostar no bagulho ali, né? O teleporte aqui tá livre. Pô, esse ursinho aqui é do demônio, hein, velho. Pô, não consegui te matar, parceiro. Você morre agora, relaxa. Você ouviu um barulho estranho? Que isso? Realmente eu ouvi um barulho estranho, hein? Será que é o tal do pacto, galera? Unlock? Ok. French. Space Spanner? Todos os inimigos que eu matar no melee damage, eu tenho uma chance aí de ter uma chave. Uau, que legal. Vou dar uma olhada aqui no mapa. Galera, alguma coisa apareceu ali pra mim, velho. Não, não, não. Ovinho, você não pode bater na pedra, parça. Não pode. Beleza? Pra baixo aqui. Aquele daninho aqui, pra gente garantir alguma coisa, que eu não sei o que que é. Mas é nóis. Faz HP? Vou descer aqui rapidão. Se eu precisar de HP, então a gente já sabe onde é que pega. Uh, tô muito de canto. Pô, os ovinhos ali, eles têm que brotar, galera. Tô meio bravo aqui, hein, sem os ovinhos. O boss, ele tá ali. Uau. Uau. Beleza? Teleporte ativo. Consegue ver ali, cara? Como é que eu chego ali? Phantom. Ah, bem legal, cara. Mas eu vou ficar com a Shadow mesmo. Bem legal. Bem legal mesmo. Boys. Pra onde é que eu vou teleportar? Vamos pra cá, a gente continua procurando aqui as coisas no mapa. Vamos. Ah, o bagulho abriu ali e foi feio, mano. Aí, tirou a favela. Tá seguindo? Pô, deu esses caras, mano. Snowboy. First enemies. Worth. Velocidade do tiro aqui já tá aumentando bastante. E aqui o Shopping, 57 moedas. Vou abrir porque eu tenho bastante cristal. Ah, cara. Essa arma aqui tem cara de ser louca, hein, velho? Vocês acham? Vou comprar. Revel. Need more crystals. Caralho, curti a arma, tio. Loucura, velho. Bora. Pera aí, bora pra onde? That's the question, boys. Ali tem um bagulho que eu não sei o que é. Eu vou aqui. Vamos entrar aqui. Um, dois cristais. Tem uma chave. Isso aí. Que isso? O bagulho aqui é deselegante, hein? Ah. Entrar aqui, ó. Eu só consigo vir até aqui. Daqui eu pego subindo. Vou pegar o HPzinho e a gente vai direto no boss, beleza? Pô, aqui tem um... Dinheiro, mano. Tô deixando grana. Olha o meu tiro, velho. Que... Nossa, que massa, cara. Esse tiro é doido demais, mano. Tá gravando? Tá gravando. Posso? Posso? Vem. Remington. God of guns. Vamos ver se é o doido mesmo. Pô, já vi que... O barato aqui é louco, mas é meio fraco, né? Ok. Ok. Flau-lis. 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 Victory, motherfucker. E, motherfucker. Fipper salve. Cart container. Beleza. Muito legal. Mas eu ainda não saquei... Como que eu chego aqui, velho? Tá ligado? Não entendi ainda. Ah, tá. Eu me teletransporto lá pro rolê. Galera. Aqui, ó. Nós temos... O que é isso aqui? Divinity. Ou... Profitship. Divinity, né, velho? O bagulho é divino. Increase o movement speed. Agora sai voando? Nossa, eu achei horroroso. Meu amigo. Tô muito triste. Cara. Achei o bagulho horroroso, velho. Me... A parte boa é que agora eu tô voando, né? Foda-se. Vamos nessa. Level 3, loading. Que jogão, cara. New apps. Vou tentar trazer um vídeo por dia pra vocês, tá, galera? Não sei se é o suficiente pra suprir, não, mas... É nóis. Agora a gente... Nossa, cara. Eu queria dar fim no nosso item. Vamos curtir. Ele tem que ter uma agilidade, irmão. Que eu não tenho, né, velho? Que eu sou ruim. Belezinha. Ou não, mas assim, voar definitivamente é uma mão na roda, né, cara? Eu vou pôr ali uma parada esquisita. Eu não consigo chegar. Ah. Vacilo. Quando você pegar um coin, você tem chance de extra bombs. Beleza. Copizinho. Copizinho. Olha lá, que louco. Mais um ovinho aqui. Das trevas. Fala tomar cuidado pra não usar o ovo no lugar errado, galera. Voltar, vai. Vamos explorar. Depois a gente pega o boss e tal. Bem tranquilo. Exploração é algo imprecedível aqui nesse jogo, velho. Não tem jeito. Snow, brother. Ei, brother. What? Alguma coisa explodiu ali na cara do bagulho? E deu certo. Um ovo, inclusive. Só cuidado pra não explodir. Pô, esse itemzinho aqui do ovo é ruim, hein, velho? Seus familiares aqui do jogo te ajudam demais. Então quanto mais familiar você tem, melhor. Você não quer matar os seus familiares, tá ligado? Tá bom. Vem um dinheirinho aqui. 60 mil reais em barra de ouro. Curtindo. Porto aqui fica ativo. Ai, ai, ai. Sai de dentro de mim, cara. Tu é gay, maluco? Tá entrando dentro do meu gulmum? Não tô entendendo você, parceiro. A gente tá... Tamo bem, galera? Tá fluindo aqui o rolê. Vambora. Ok. Pezinho ali, maroto. Ovos bagaralho. Worth. Espero só que não explodam. Explorar ali pra cima rapidão. Não gostei de vocês, tá? Peus bobocas. 60 e poucas moedas. Essa sala aqui, ela é bem difícil, cara. Só que como a gente tá voando, dessa vez fica bem mais simples, né? O massa é que os familiares, eles também evoluem. Little bear. Worth. Pauzinho, a gente tá cheio. E do lado a gente tem alguma parada maluca. Vou pegar essa grana aqui que tá worth. Ali tem mais dinheiro? Depois eu pego. Unlock. Cara, a gente sempre precisa guardar uma chave, né? O que é isso aqui, mano? Ancient Mask. Uh, chance to have cold hearts each time... What? Each time you kill an enemy with bombs. Nossa. Terrível. Tem uns itens bem ruinsinhos aqui no jogo. A não ser que você tenha uma... Ah, tem mais caminho pra cá, né? Vamos ver. A hora é demais, mas not today. Galera. Andar bem explorado. A gente pode dar uma olhada aqui no shopping, mas assim... Sem grandes pretensões. Caralho. Ó, tem um item aqui. Vou no item. Crystal can. Ok. Ah, não, mano. Para de explodir o bagulho. Crap. Block. God of Bittercoin. Isso. Vai jogando dinheiro em mim, vai. Vai jogando dinheiro em mim. Aí, parceiro. Ai, ai. Ele me acerta aqui. Isso. Tô curtindo você me acertando não, hein? Tô gostando desse lance de você ficar me acertando. Opa, Grabber. Que que é isso, mano? O cara é o Trump. Pega aqui o bagulho. O cara é o Trump, mano. O que que o Trumpzinho faz? Será? Level 4. Tá indo, galera. O negócio tá funcionando. Solta o like. É do Trump. Aqui, ó. Trump. Ele collecta cois e tem a chance de dar-lhe random pick-ups. On death, drop random coins. Ok. Caralho, maluco. Tem um bagulho sinistro ali do outro lado. Os inimigos são bem mais fortes. Little Panda. Vou lançar o HPzinho aqui. Aí. Little Panda. Ai, ai. Que isso, maluco? Fail. Ah. Aqui nós temos? Que que é isso aqui, velho? Ué. Não, eu não queria apertar isso aqui. Não, eu não queria apertar isso aqui agora, não. Mano, eu vou ficar voando aqui, hein, velho? Pouca ideia com esses caras aqui. Ai, ai. Ai, ai. Aqui tá me parecendo um extra boss, galera. Caracas. Caracas. Difícil aqui, hein, tio? Nossa, essa minha arma, eu tô sentindo ela meio fraca agora. Vale. Joguei a granada na cara do maluco. Que isso, mano? Que delegância. Oh, quem que teve a ideia de eu subir aqui, velho? Um coração. Meu Deus do céu, Berg. Tô morrendo. Não acredito. Oh, me conta aí, galera. Vocês que tão manjando o joguinho mais aí? Qual que é dessa arma que eu peguei aqui? Não vem me falar que ela é uma das mais overpowers, não? Morri? Mas pelo menos a gente pegou um upgrade dessa vez, né, cara? Que já é worthíssimo. Ô, dona. Aí, ó, trade nas gemas. Stones with the colored marks and bless. Then open. Rise. E aqui? Aqui é meio tosco, né, velho? Beautiful music. Flower pot. Double hearts. Scythe. Bah. Vamos por aqui. E agora são quantos? Cinco? Well, galera. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esquece. Likezinho. Me segue no Instagram. Robô eles, mano. A gente se encontra no próximo vídeo, beleza, boys? Grande abraço pra geral, então. Valeu, falou, fui. Tchau.